A MÚSICA Durante toda a minha vida, a música tem sido uma companheira inseparável. Deus, através da música, tem me proporcionado grandes alegrias. Como de compor canções gravadas por grandes artistas. Canções como essa, Amor Verdadeiro, gravada por Só Pra Contrariar. Não quero nem sonhar que posso te perder. Se eu perder você, eu perco minha paz. Muitas pessoas me perguntam, um artista do segmento sertanejo compondo o pacote? É que, na verdade, eu tive o prazer e a honra de trabalhar como músico do grupo Só Pra Contrariar. Onde, além de tocar e compor as canções do grupo, surgia várias oportunidades de compor canções para artistas do mesmo segmento. Como a canção que fiz, gravada por Belo, Eternamente. Não sei porquê, nosso amor não pode ser diferente. Pois sei que a gente sonha, nosso amor pode durar para sempre. Então, porquê não volta, pra que eu possa me entregar, te sentir em minha vida eternamente. Só mesmo agradecendo muito a Deus por tudo que Ele tem realizado na minha vida. Não poderia deixar de mencionar uma grande alegria, ver uma canção que fiz, gravada por uma grande dupla sertaneja. Foi assim, com a canção Te Amar Foi Ilusão, gravada por Bruno e Marrone. E vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar cada lágrima que um dia derramei por te querer, por te amar E vai sentir a dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama Obrigado a você que curte a música popular brasileira Por me proporcionar espaço em meio a tantos talentos Com esse apoio, posso lhes dizer A minha história se resume em música A música é a minha vida A música é a minha vida A música é a minha vida A música é a minha vida